Mais de 190 mil estudantes não vão poder fazer o Enem nesse final de semana, não. Atenção papais e mamães aí, hein? Tudo isso por causa das ocupações em escolas e universidades. Aqui em Minas, as provas foram suspensas em mais de 30 locais. Em alguns prédios da UFMG, os alunos que protestam contra a proposta de emenda constitucional que regula os gastos públicos, a PEC 241, estão em confronto com aqueles que querem ter aula. O direito só vale para um lado. É uma mensagem de áudio de um professor gerou a maior polêmica na Faculdade de Educação Física. Quer ver? Agora comigo essa polêmica na tela do seu alerta. A mensagem é de um professor da Faculdade de Educação Física para um grupo do aplicativo WhatsApp. Amanhã estarei na Universidade 7h30 e vou entrar. Mas já adianto, tá? Eu estive lá hoje, tive que recolher objetos pessoais. Eles já montaram barricada, fecharam as portas. Eles vão impedir a entrada dos alunos que querem aula, ok? E também dos professores. Se tiver aluno na porta, já fica mais fácil forçar a entrada. E a palavra é assim mesmo, vamos forçar a entrada, tá bom? Se acontecer alguma coisa, é muito simples. A gente chama a polícia ou chama a segurança. Eu só não aconselho violência. Mas também não peço a vocês passividade, caso venha agressão por parte deles. Os alunos tiveram acesso e também, por meio do aplicativo, planejaram uma reação. A gente ocupou lá ontem e a situação realmente está muito tensa, muito complicada, porque os professores do departamento de esporte são todos de extrema direita. Eu já fui ameaçada de agressão por um professor. Já hoje um professor invadiu lá, pulou as telas pela avenida, pulou lá dentro. E eu acabei de receber esses áudios aqui. Repassem para o máximo de pessoas possíveis esses áudios de um professor que está se articulando com outro grupo de professores, além de um grupo de alunos. E eles falando no áudio que estão dispostos a entrar à força, sim. O resultado dos áudios que circularam pela internet, este é que, olha, alunos da Faculdade de Educação Física se concentraram desde o início da manhã aqui na frente do prédio. Eles fazem, neste momento, uma conversa sobre a situação. Participam dessa pequena assembleia, além dos estudantes, funcionários da UFMG e professores. Entre eles está o professor que teria provocado a indignação de alguns alunos. Este estudante falou com nossa equipe, mas preferiu não ser identificado, temendo represálias. O professor que movimentou um grupo, montou um grupo para tentar invadir a nossa ocupação. Falando que, se fosse preciso, quebraria vidro e entraria, usaria da força. O professor, que também não quis mostrar o rosto, disse que não estava ameaçando ninguém. O áudio é público, o áudio é meu, está bem claro, cada um interprete da melhor maneira em relação ao áudio. O intuito foi coibir um movimento de divisão dos alunos em um elemento só. Todos os alunos são a favor da ocupação, todos os alunos. Todos os alunos são contra a PEC, ok? Porém, uma parte do aluno é a favor da manutenção das atividades acadêmicas. Os alunos marcaram para sexta-feira uma assembleia, onde esperam decidir se a ocupação continua. Andando aqui pelo campus da Pampulha, o que a gente percebe é que a universidade está dividida. Segundo os estudantes, até amanhã desta quinta-feira, são 14 prédios ocupados. Todos estão assim, com mensagens e faixas de protesto. E no meio da polêmica, há muitos estudantes que preferiam protestar, mas tendo aulas. Eu sei que está prejudicando muita gente, vai prejudicar o semestre letivo de muita gente. E ainda tem a questão do Enem, que tem ainda essa questão de que vai poder ser adiado. Eu não sou a favor da ocupação, não, mas eu acho que enquanto a gente não tiver um meio de manifestação melhor do que esse, é o único jeito de lutar contra a PEC. Os manifestantes passam os dias com atividades programadas e não permitem o acesso de ninguém aos prédios sem autorização do movimento. A intenção declarada nas mensagens é de ocupar todos os prédios. Professores aguardam os rumos do movimento, que ameaça a realização do Enem e o fim do período letivo. O entendimento é que depois dessa assembleia de hoje, nós façamos uma reunião de professores para que nós possamos nos posicionar publicamente, porque isso ainda não foi possível em função do feriado de ontem. Estão cheios de razão, né? Ali todos têm razão. A reitoria da UFMG divulgou nota reconhecendo o direito à manifestação, mas condenando a restrição do direito de ir e vir de professores, técnicos e estudantes. E é exatamente isso que eu penso. Deixa eu falar para quem gosta de fazer manifestação, deixa eu falar diretamente, deixa eu falar olhando para a pessoa, você que faz ocupação, você que faz manifestação, você que quer reivindicar as coisas no grito, né? Porque isso aí é reivindicar no grito. Quando você faz palavras de ordem é grito, né? Torcida. Olha, o seu direito, e eu vou morrer defendendo o seu direito de manifestar, eu vou defender até o último dia da minha vida o direito de todos, né? A manifestação. Agora, o seu direito à manifestação, ele não pode atrapalhar o meu direito de estudar, não. O seu direito à manifestação, o seu direito de ocupação, ele não pode atrapalhar o direito que um estudante que não quer participar da manifestação de estudar. O seu direito não pode atrapalhar o meu. A sua liberdade termina onde a minha começa. Então, que espécie de democracia é essa que vocês pregam? Porque quando uma equipe de reportagem aparece aí para mostrar a manifestação de vocês, vocês nos chamam de fascista. Vocês sabem o que é o fascismo? Vocês sabem o que é o fascista? Então, talvez não saibam nem os conceitos, né? Estão dizendo coisas ali que nem sabem. Muitos desses movimentos, que nós sabemos, são financiados por partidos políticos. Nós sabemos disso, tá? Nós sabemos muito bem disso. Então, olha, não vamos confundir os direitos, não. O direito seu não é maior do que o meu. A mesma democracia que você está pregando, eu prego também. Então, se você quer manifestar, vamos dar aqui uma sugestão para você? Você que quer ocupar a escola, agora é meio dia e 56 minutos. Você que quer ocupar e quer atrapalhar a vida de outras pessoas, por que você não se manifesta nas casas legislativas? Você sabe por quê? Porque lá é que são tomadas as decisões para mudar as leis. Nas casas legislativas, assembleia com os deputados estaduais, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal em Brasília, são nessas casas que as decisões são tomadas. As leis só são mudadas dentro dessas casas. Não adianta você parar a vida de um colega, de uma pessoa que está querendo estudar, para poder tentar ganhar no grito alguma mudança. Você tem que ir para o local certo, né? Vamos aprender como é que funciona uma sociedade, o que é direito, o que é democracia, onde se cobra uma mudança, o que é fascismo. Vamos entender os conceitos, vamos aprender o que é a PEC 241. Você sabe o que significa PEC, a sigla PEC? Talvez você está ali gritando e nem saiba, né? Obrigado.